Tudo bem? Deixa eu ver aqui, tá Tuane13, tá aí. Tuane não viajou, que nem eu, também tô em São Paulo. E vamos ver quem é que entra mais aí daqui a pouco. Eu coloquei agora no Facebook, entrou agora às 18h. E vamos esperar um pouquinho mais aqui pra começar a aparecer mais gente aqui. E chegou a Leca também. Boa tarde, Leca. Boa noite, né? Sim, boa tarde. Porque tá, fica clarão aqui, né? Engana bem. Tudo bem com vocês? Hoje, opa, RS Ferreira também chegou agora. Hoje, início de feriadão, né? Vai ser dia 15 agora. Essa é a Proclamação da República. Feriadão até quarta-feira. E vamos lá. Hoje vamos estudar um pouquinho mais aqui. Vamos aprender um pouquinho mais sobre fotografia também, né? Sobre como esses grandes mestres fizeram fotos. E também como analisar essas fotos, mais ou menos, né? Assim, porque não existe muito como analisar as fotografias, né? Eu e Boa Noite Edna. Ruberson Fernando, RS. Tudo beleza aí? E nessa coisa, né? Eu já falei em vários vídeos aí que não adianta muito eu analisar as fotografias, né? Tudo bem, Sérgio? Principalmente, assim, de quem tá iniciando a fazer fotografia e tudo, né? Boa noite, Noemi. Boa noite, todo mundo aí. Porque, né? Nessa coisa de analisar a fotografia nossa, não resolve muita coisa, né? Muitas vezes, né? Pedir pra analisar a fotografia é porque você não tem muita certeza do que você tá vendo ali, do que você fez mesmo, né? E quando você mesmo não tem essa certeza de que aquela foto é boa, então, ela já não é tão boa assim, né? Aí, né? Vai nessa coisa de tirar a foto na sorte, assim, né? Como teve gente aqui que colocou, assim, né? Que, não, a ponta ali, não posso perder a foto de gente correndo, né? Assim, pá, né? E folha caindo. E não tem muito disso, né? Assim, fotos normalmente é criadas, né? E a gente viu aí, boa noite, Carlos, aí também. Vamos ver aqui mais pra baixo aqui. E é difícil, né? Analisar a fotografia não é uma coisa simples, né? A análise que eu faço nessas fotografias aí dos grandes mestres, né? É pra ver como eles criaram isso, né? Assim, tentando, né? Se colocar na posição dele. E existem ferramentas pra isso, que é psicologia, né? Tem várias coisas aí ligadas a isso, né? Que a gente consegue, né? Semiologia, né? Semiótica. Todas essas coisas aí. Opa, agora chegou bastante gente aí. Boa noite a todo mundo. E eu faço essas análises, assim, eu fico olhando fixamente pra essas fotografias, como foi a da Natasha Kinski ontem ali, né? Que é uma foto bem, muito bem feita, né? Assim, com bastante... Como é que é o nome daquilo? Assim, com... Putz, foi com bastante ideia, né? E essas ideias, assim, nossa, não sei. São coisas simples de se fazer, né? Aqui tá colorida a fotografia e tal. A original, colorida. Eu não sei se isso é o original mesmo. Mas colorido. Assim, uma ideia muito bem feita. Tá tudo muito bem equilibrado. E não teve nada de sorte, né? Não teve nenhum tipo de lance rápido que ele pudesse perder ou não, né? Tudo aqui foi produzido. E tudo foi produzido, assim, pra sair desse jeito, né? Dá pra ver tudo aqui, assim, né? Que a cobra tá presa aqui nessas pernas dela, aqui no joelho, a coxa. E alguém mais deve tá segurando o resto da cobra aqui, né? E nessa outra parte aqui, assim, tem alguém aqui cuidando dessa parte da cobra aí da frente pra ficar todo mundo na pose correta, né? E deixa eu voltar aqui. Boa noite a todo mundo aí. Deixa eu tomar um golinho aqui. Eu fiz aqui um roteiro aqui dessa aula pra ver se a gente consegue entender, assim, porque tem vários filmes dela, assim, bem legal, assim, bem legais, né? Mas nessa coisa da fotografia, né? De se criar uma fotografia, uma imagem, assim, tem que se colocar na cabeça, assim, que não é uma coisa, assim, na sorte, né? Essa ideia que ele teve aí, né? A foto preto e branco até parece que fica até mais legal e tudo, mas não sei se isso é o original ou não, né? Mas vamos levar essa como original aqui, não sei se é exatamente mesmo. Não sei. Aqui eu acho que a original é preta e branca, né? Eu não sei se isso aqui é... Deixa eu ver aqui. Aqui tem virada, tem de tudo, não. Acho que a original é preta e branca mesmo. Porque eu não lembro de ter visto essa foto colorida, né? Só aqui nessa busca aqui que caiu várias coloridas, né? Que eu não sei se é a original mesmo, mas vamos levar como se fosse, né? Assim, a preta e branca parece melhor. Mas nesse caso aqui, ó, né? Eu vou falar pra vocês como um fotógrafo cria a foto que ele quer criar, né? Assim, a imagem que ele quer fazer. Deixa eu colocar o Avedon aqui, porque acho que com o Avedon é que cai a foto preta e branca, que eu acho que é original. Então, acho que o original é isso, né? É o preto e branco. Ah, não sei com certeza. Aqui na Telegraph, então é o preto e branco mesmo, né? Então, essa foto é a original, né? É uma foto preta e branca, e pra esse fotógrafo que foi o Avedon aí fazer essa fotografia, e é exatamente como acontece com qualquer outro tipo de fotógrafo, mesmo de eventos, casamentos, essas coisas todas, esse evento é marcado com antecedência, né? E esse fotógrafo aí também, né? O Avedon trabalhava pra revista, né? A revista era de moda, e ele é o culpado, ela é o culpado, né? Os dois têm agendas, né? E aí é marcado, né? Com antecedência também, né? De atal, a Natasha Kins, que vem aqui tirar uma foto pra revista, sei lá qual, né? Pá! Aí, semana que vem ela vem. Aí, ele já tem essa previsão de que ela vem, ele começa a criar essa ideia em cima da Natasha Kins, né? E vai criando essa ideia, vai criando a imagem que ele quer ver, né? E isso é como o Ansel Adams falou naquele livro dele de Cameron, que se chama visualização, né? E essa visualização é você conhecer muito bem as técnicas pra poder ver essa imagem pronta, no final, né? Como eu quero que saia, né? E visualiza essa imagem, né? Visualiza a iluminação, a cobra, essas coisas todas aí, né? E tem que... Alguém produziu pra trazer tudo isso, né? A cobra e essas coisas todas aí. Essa ideia da cobra ou não, não sei de quem pode ter sido. Pode ter sido da revista, pode ter sido dele, eu não sei, né? Aí, mas vamos supor que foi da revista e ele foi lá e montou essa cena toda, né? Assim, ele já tinha essa ideia, assim, uma cobra e uma modelo, né? E aí, o que você vai fazer com isso? Aí, você tem que ir lá e inventar alguma coisa, né? Vai ter a modelo nua, né? De repente, só com esse bracelete aqui, que precisa estar lá. Ou ele mesmo colocou. E aí, monta a cena que ele quer. De repente, tiraram outras formas também, outras poses, né? E, de repente, a escolhida foi essa. Então, nessa foto aqui, o que aconteceu foi aquela coisa que eu falei naquela aula de dirigir modelo, né? Ele criou uma ideia na cabeça, né? Tinha já esses dois modelos marcados por esse dia, né? Ele foi lá, criou a luz. Nesse dia que aconteceu a foto, antes desse horário marcado, o estúdio já estava pronto, né? Essa iluminação já estava mais ou menos pronta, né? Só estava esperando ela chegar ali, né? Se preparar, ter o tempo dela se preparar, né? Ela deitar, né? Ficar nessa pose aqui, que dá pra ver a pose certinha dela, assim, né? Como tá? A câmera já estava, provavelmente, até na altura e tudo, né? Porque quando você faz uma foto dessa, você já começa a marcar tudo, né? Você põe alguém ali, né? Põe o assistente. Ele tinha vários assistentes. Fica lá você, deita lá. E vão tentando fazer essa luz, né? Vão tentando montar tudo certinho, ver como dá. E tá tudo certinho. A câmera já está montada aqui, focada naquele local. A luz já está naquele local. E é só chegar ela e deitar ali, né? Assim, aí pode ter até algumas marcas, assim, embaixo, onde ela está, em cima ali, né? Pra esconder agora. Pra ela ficar ali certinho. Tá tudo em foco. E aí, ela deita, monta essa cobra em cima, né? Tenta amarrar ela como tá, porque ela é bem larga. Transformaram isso numa roupa, né? Transformaram a cobra numa roupa. E como se fosse, né? Uma ideia disso. E deixaram bem legal, né? E ficaram as pessoas. Tem assistente aqui segurando a cobra atrás. Tem um arrumando a cabeça dela aqui na frente, né? E aí, ele foi lá na hora. Plá! Tirou lá, sei lá quantas fotos dessas cenas. Dessa mesma cena. Pode ter tirado lá cinco, seis. Sei lá quantas, né? Assim, as fotos. E aí, porque às vezes pode piscar também, né? Vocês pensam que modelo não pisca, mas ela pisca também. Às vezes, ela não parece que tem muito medo da cobra, não, né? Assim, parece que ela tá de boa. Mas tem várias coisas que podem acontecer, né? Dar uma piscada, mexer o nariz, qualquer coisa assim. Tem que... Ele avisa, né? E de repente pode acontecer também, né? Então, tira várias pra não ter a garantia, né? Como era filme nesse tempo. Então, fica ali como segurança, né? E aí, fica pronto, né? E aí, quando ele revela, amplia, aparece essa fotografia, né? Assim, que ele imaginou, né? E ele viu desse jeito, né? Ele viu na câmara ali sendo produzida, né? Ele viu a cobra ali se preparando, né? Ele viu tudo, assim, falando assim, ó, Natasha 15, que olha pra cá agora, olha bem pra mente, taranã, né? Faz uma cara, assim. E ficou ali esperando, assim. E aí, quando tudo entrou certinho no lugar, plá, tira a foto. Né? Não tem sequência de foto, não tem nada, né? Um apertão de botão só. Aí, tá aí a imagem que ele visualizou antes, produziu o estúdio, quando é dentro de um estúdio, né? E fez como ele imaginou, né? E deixou bem legal, ficou bem bonito, né? E não teve nada de sorte, né? Teve a produção, a genialidade dele, assim, em criar uma imagem bem bacana, bem bonita, né? E, assim, nessa coisa de analisar as nossas fotos, né? A gente tem que pensar em como ele pensou, né? Ele, como todo artista, assim, pintor, né? Todos esses caras, né? Tinham gente falando dos trabalhos dele, né? Então, tinha gente que gostava e gente que não gostava. Então, eles criavam essas ideias, né? E colocavam, assim, eles tinham esses espaços de revistas, porque eles, ele e os outros ali também eram bons, tinham vários, né? Não é só ele. Todos tiveram algum tipo de estilo, né? Tem uns que tiveram mais estilo, ficaram mais famosos, né? Mas tiveram vários desses fotógrafos, né? E aí, fizeram todas essas obras, assim, né? E sempre, sem pedir para que ninguém analisasse, assim, né? Não, assim, antes de publicar, né? Eles criavam essa ideia deles ali no papel, aí colocavam exposto ali para criticarem, para elogiarem, né? E é para tudo, né? E é essa a análise que a gente tem que esperar, né? Assim, é a gente mostrar o nosso trabalho para um público, nesse caso aqui, atinge qualquer público essa fotografia, assim, né? Ela é uma foto feita para a moda, para a elite, né? Porque usa uma cobra, e para quem sabe que existe, né? Existe roupa feita com pele de cobra, né? Existem bolsa com pele de cobra, essas coisas todas, né? Então, essa ideia liga isso também naquele tempo que não tinha tanto essa consciência de, né? Ecológica nem nada, né? Hoje também se perdeu, mas aqui mostra essa ideia, né? De uma roupa de pele de animal, né? E aí, é a ideia que ele teve, né? Da fotografia que ele imaginou, né? E ele colocou ali, assim, para mostrar, né? Por quê? Porque ele é um artista, né? Com certeza ele estudou, né? Ou artes, diz que ele tem câmera fotográfica, teve câmera fotográfica desde os 14 anos de idade, né? Assim, que tinha, assim, esse acesso, ele gostou da fotografia muito cedo, né? Aprendeu e entendeu, assim, o que é linguagem fotográfica, entendeu o que é montar uma cena, né? E trabalhava em cima disso, né? Ele não simplesmente ficava esperando a sorte acontecer, né? Ele ia lá e montava tudo que ele queria para realmente mostrar. E mostrando esse trabalho, né? Ele foi aparecendo, assim, no mercado todo e foi sendo chamado. E aí, a cada vez mais, foi chamado e aí até que virou o que ele é, né? Hoje, até hoje, né? E aí, é o quê? É a genialidade dele, né? Ele criou obras, né? Para a gente analisar depois, né? Para a gente analisar o que ele pensou, né? Como ele viu isso, como ele pensou, né? Todas essas coisas, assim, né? Tem várias fotos, mas essa foi, assim, a que apareceu ontem, né? E que realmente tem um monte de coisas aqui dentro da fotografia, né? Que passa batido, mas que fazem sentido na imagem. E acho que ele percebeu tudo isso. Porque ele viveu e fotografou, né? Nesse auge da moda, né? No mundo todo. E era o auge do auge e onde a moda realmente pegou esses grandes fotógrafos que fizeram grandes fotografias e mostraram a obra deles, né? E eles fugiram daquela normalidade, né? Que era antes. Então, eles criaram um novo estilo de fotografia de moda, né? Colocaram umas mega ideias em cima. Tinha umas mega modelos, né? Que estavam contratadas, acabavam juntando todo mundo e aí acabam saindo essas fotografias. Mas depende muito dessa visualização do fotógrafo, né? Qualquer um deles, né? Mesmo esses fotógrafos de rua, como eu mostrei naquela foto do balãozinho ontem na Lua, também não foi sorte aquilo. Eu vi o que estava acontecendo e me preparei, né? Eu foquei onde estava lá na Lua e esperei aquilo acontecer para eu tirar a foto. Já estava tudo fotometrado, tudo certinho. E fiquei fotografando com o Cartier-Bresson. É a mesma coisa, né? Só tem uma ou outra foto dele, assim, que é aquela coisa instantânea mesmo, assim, né? De uma criança que estava meio que rindo. Aí também não podia perder, né? Tipo, né? Os que estavam falando aí, né? Virou e pá. E ele aconteceu isso, de virar e pá, e tirar a foto. Só que ele conseguiu captar aquele sorriso da criança ali. E aquilo ficou com a história, né? Tem que ter essa razão de existir, né? E ele criou essa ideia do momento decisivo, né? Assim, era a filosofia dele, né? E ele demonstrou como era, né? E ele mostrando como era, a gente viu que realmente, no caso daquela foto dele, assim, é momento decisivo mesmo, né? Uma criança carregando duas garrafas. Só para vocês verem aqui, para a gente tentar analisar isso aqui, né? Deixa eu ver como é que é o nome das fotos dele aqui. Deve aparecer aqui, porque é uma das mais famosas, né? Então, a gente vê nas fotos do Bresson, que algumas delas, assim, ele ficou estudando a composição, essa aqui deve estar cortada até, né? Eu não sei se isso aqui não parece ser original. Mas dá para ver em muita foto que ele estudou a composição, montou ali na cama, na cena e tudo. E tem uma ou outra foto dele, né? Tipo essa aqui também, né? Parece que está montado, sim. Que ele foi lá e viu essa imagem aqui, né? Essa porta está certinha aqui dentro, tem esse quadradinho aqui dentro, um paredão claro, né? E aqui nos outros tem esses retângulos todos das portas. e essa escada na sombra. E aqui na sombra, aqui só no reflexo aqui atrás, tem essa mulher aqui nessa posição, né? Então, sei lá, pode ser natural, né? A mulher foi saindo correndo ali, mas ele já estava com essa cena composta ali nessa câmera dele, né? E ele já estava certinho ali e tirou a foto. E qual mais aqui, assim? E tem aquela da criança que é o mais... Esse aqui, né? É essa foto aqui, mas acho que é isso aqui. Pelo menos... Bom, vamos levar como sendo, né? Então, essa foto aqui também, né? O pessoal fala que o horizonte está torto, né? Está tudo, assim, né? Como fotografia ali, que alguns acham que é fotografia, ela está com o horizonte torto. Mas ele captou essa expressão da criança aqui, carregando duas garrafonas de vinho, né? Com a cara de quem vai comemorar, né? E estão comemorando mesmo, porque isso é final de segunda guerra mundial. E a alegria dele está aqui, estampado, assim, na cara desse menino, né? Assim, a satisfação toda, né? Assim, de levar as duas garrafonas para casa, né? Assim, o que é atrás tem todas essas coisas. Aqui ele está olhando para um outro ponto. Aqui tem um ponto negativo que não tem nada aqui, né? Então, teoricamente, é uma foto fraca. Mas, na realidade, só essa expressão desses meninos aqui, assim... Cara, faz a foto valer, né? Porque teve esse momento decisivo mesmo aí, né? Enquanto teve outras fotos deles, que se você olhar, tipo isso aqui, isso aqui, não vai dizer que é sorte, né? Ele foi lá e compôs a cena toda, né? Você fica todo mundo aqui, né? Ele foi lá e montou essa cena também. E dá para ver em várias fotos deles que ele montou, né? Que ele foi lá. Aqui não, né? Aqui talvez um não tivesse, porque isso é aquela coisa da reportagem, né? Do editorial. Então, está as pessoas aqui, está a mulher aqui, ainda com essa mão aqui estendida e tudo, né? Então, aqui só montou essa composição, né? Ele estava ali nesse lugar, as pessoas já tinham visto ele muito, e ele só foi lá e tirou uma foto, assim, né? Como se fosse um turista ali, né? Essas coisas também, né? E isso tudo estava lá, mas ele só foi lá e aproveitou bem esse enquadramento de tudo, né? E fez essa montagem, essa visualização da composição e tirou a fotografia. Não tem sorte. A sorte é de estar lá, talvez, né? Mas a sorte em tirar a fotografia não tem. Não existe mesmo, assim. A não ser, nossa, um ou outro caso, né? Sorte, assim. Mas isso tudo, isso tudo estava composto já, assim, né? E qualquer outro fotógrafo também, né? Que vocês verem, qualquer tipo de foto, né? É intencional. A composição foi tentada, né? Algumas, sei lá, funcionam bem. Outras não funcionam tão bem. Umas têm umas expressões, assim, que são, nossa, impagáveis ali, assim, né? O negócio é valioso mesmo, né? Assim, várias coisas, né? E são coisas que... Eu não lembro qual dos fotógrafos falou. Que é você que tem que ver, né? As cenas estão todas ali. E esse você ver, né? Não significa, assim, nossa, tá caindo o negócio aqui. Eu viro correndo e pá, tiro a foto, né? Não é isso, né? É eu ver aquilo que tá acontecendo, né? E eu vou lá e me preparo. Eu vou lá e enquadro aquilo. Vejo o que tá acontecendo. Qual é o espaço que tá acontecendo ali. Que é interessante. Eu uso uma lente ali que encaixa ali, assim, e tiro a fotografia. Nunca na sorte. Nunca no desespero de tirar uma foto, assim, né? Porque vai perder a foto, né? E a gente vê, ó. Todas as fotos que ele tem, assim, todas a gente vê em padramento, assim. A gente não vê... O cara apontou, assim, do nada, né? E foi na sorte, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui tem aquela mulher também, né? Essa da Vivian Meyer também. As fotos dela também são bem legais, né? E a gente vê que ela montou a cena, né? Mesmo na rua, ali, assim, ela foi montando a cena. E aproveitou o que tava acontecendo ali, o que podia ser na rua, né? E ela deixou um legado, assim, que a gente só viu agora, né? Há poucos anos atrás, né? E foi isso aí, ó. Isso aqui tava acontecendo. Ele tava lá, viu acontecer e se preparou e tirou a foto, né? E é sempre assim. Isso aqui também, né? E a gente vê, assim, que esse aqui não tá nem aí, ó. Eu lembro que esse cara tá na boa, o outro aqui já tá dormindão, né? E como esse aqui tá na boa, claro que o cartil de avaliação já tava aí faz tempo, né? Não chegou de repente, nem nada. Porque esse cara tá na boa, né? Ele não tá nem aí. Tava lá já e aí já tava tirando foto e de repente tirou uma foto daí também, né? E aí pegou certinho, né? Como deve fazer uma fotografia. Aqui também, não sei de quem é esse aqui. Não sei se é dele também, né? Mas aqui também tem essa coisa da velocidade baixa, né? E fica bem bacana também, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Edna, eu, outra, né? Nossa, aqui, deixa eu ver. Aqui tá uma maior conversa aqui. Boa tarde a todo mundo aí. Boa noite. Edna, que é um negócio branco no braço dela. É um... Como é o nome daquilo lá? Uma pulseira. Um bracelete, uma pulseira, alguma coisa assim. Parece que a pulseira branca é mais ou menos isso. Deve ser a pulseira branca de acrílico mesmo. Não entendi. Opa, peraí. Aquilo que você já falou diversas vezes. Vê a imagem até a cerveja, a câmera compacta dá mais ou menos... Eixo, Edna, é a fotometragem. Isso se chama fotometragem. Aquela reguinha que você vê no LCD da câmera. Você tem umas compactas que tem quando você coloca em EPE, né? Aí você tem que aprender. Mas daí você tem que assistir a aula, né? É que não tem como eu mostrar pra você aqui, né? Assim agora. Porque é demorado, né? Pra entender. Deixa eu ver... Você nem mostrou a minha sua câmera e falou... É que é assim, Edna. Na tela da câmera fotográfica aí, né? Se você colocar em ELE e ficar girando esses botões, né? Você vai ver que ele vai clarear, né? E se você girar pro outro lado, né? Que estiver abaixando a velocidade, que é o que mais tem opções, né? Se você abaixar a velocidade, né? Vamos supor, vai colocando um segundo, dois segundos. Você vai ver que a tela vai clarear. E clareia porque tá super expondo o sensor. Aí como tá clareando, então tá errado. Então eu vou pro outro lado. Então tava em um segundo. Aí meio segundo. Um quarto. Um oitavo de segundo. Quinze. Sessenta. Sente vinte e cinco. Aí essa imagem de clarão, ele vai começando a escurecer. E se você apontar pra tela do computador e for girando, né? E olhar pra tela do computador e olhar pra tela da câmera também, né? Com o computador ligado aqui, assim, com a tela da câmera fotográfica. Você vai ver que os dois ficam quase parecidos, assim, né? Acho que na tela fica um pouquinho mais escuro, né? No meu caso. Mas só um pouquinho, assim, né? Mas você vai ver que tá quase a mesma coisa que você lê aqui na tela, assim, ó. Esse branco da tela não tá estourado, né? As letras pretas você consegue ler bem, né? Então é a mesma coisa que na câmera. Você consegue ver um cinza ali do lado, branco no texto, né? Se passa o mouse, assim, a gente vê que tem um pouquinho mais de cinza aqui, né? E um pouquinho mais de branco no outro. Então, quando você vê que tá igualzinho ali, assim, é porque tá fotometrado. Né? E às vezes fotometrado certinho, né? Deixa eu ver. Jogo de Luz e Sombra aqui no caderno. Parece ter sido estudado para... Então, cara, nossa, é bem... Foi muito bem feita, assim, a fotografia, com umas ideias muito bem feitas. Então, como eu tava falando, assim, em analisar a foto... Então, a gente não tem que analisar muito, assim, né? A foto que a gente faz aí no nosso dia a dia, né? A gente é iniciante na fotografia, né? Esses caras todos que fizeram as fotografias... Nenhum deles virou fotógrafo na sorte... Ou porque alguém queria que eles virassem fotógrafos... Todos viraram fotógrafos porque eles gostavam muito da fotografia... Entenderam que fotografia é criar imagens... Montar uma cena e a câmera fotográfica é simplesmente a mídia que a gente usa... A ferramenta que a gente usa para registrar essa cena que a gente monta, né? E essa cena que a gente monta aí na nossa frente é a nossa ideia, né? Essa é a nossa ideia sendo dirigida para se transformar em uma realidade... E ser uma coisa real mesmo, que é o quê? É uma fotografia, uma imagem que vai... Nesse caso foi para colocar em alguma revista, né? Mas que tem foto que decora a parede hoje, né? E custa R$ 77 mil ali em 2009, né? Como alguém colocou. Então, fazer foto é você criar ideias, né? Tem que entender que foto não é simplesmente... Existe a foto de trabalho e tal, né? Prestar serviço, ganhar dinheiro, né? Lógico, mas a foto mesmo, como talvez obra... No caso deles também era ganhar dinheiro, mas era uma linguagem de vanguarda, assim... Nessas revistas, né? As revistas queriam vender roupa, precisavam de alguma coisa de vanguarda, né? Apareceu fotógrafos, assim... Já tinham vários fotógrafos antes... E veio aparecendo esses outros, né? Que vieram transformando esse vanguardismo que existia naquela época. Eles criaram uma coisa nova. Mostraram essas obras novas que sempre... Se vocês pegarem todas as fotos deles, assim, né? Vocês vão ver que tem muita coisa, assim, que eles realmente, assim... É de tirar o chapéu, assim, dos caras, né? Não só ele, mas tem vários aí, né? E esses vários que ficaram aí famosos, né? Então... É porque eles tiveram todas essas ideias... Trabalharam em cima, assim... Bastante. Não foi simplesmente esperar acontecer que os outros façam pra você, né? Porque não vai acontecer nunca. Então eles foram lá... Criaram as ideias... Eles iam lá, montavam essas ideias... E usavam a câmera pra registrar essa ideia deles, né? E criavam essa fotografia, né? E... Pra analisar, eles colocavam no tapa ali, né? Pra ver aí, né? E como eles sabiam que a coisa era muito bem produzida... Muito bem... Idealizada e bem conceituada... Então... Eles sabiam que o efeito ia ser grande, né? E como foi, né? Só de olhar a fotografia, assim... Mas foi o quê? Não foi a sorte, né? Ele não falou... Nossa, que sorte eu tive... Ele falou... Pô, consegui... Consegui o quê? Colocar a minha ideia no papel... E no papel fotográfico ali... Então é isso que é a sua melhor análise, né? Assim... Pra você analisar, você tem que colocar as suas fotos mesmo, assim... Na sua frente e falar... O que ela tem de bom, né? E quem que ela... Né? Atinge ou qualquer coisa, né? Assim... É difícil dizer, né? Então o melhor... É produzir da melhor forma, assim... Que a gente consegue, né? Todos esses fotógrafos... Eu vou falar mais de 608 mil vezes, né? Todos estudaram... Né? Alguns não estudaram... Quer dizer... De todos os fotógrafos que ficaram famosos... Assim... Uma parte pequena estudou fotografia... Que foi o Ansel Adams... Esse... Eduardo Weston, né? Esses caras, assim... Eles eram professores de fotografia... Cientistas da fotografia, né? Do analógico ali... Enquanto esses outros todos, assim... Né? Economia, administração... Qualquer coisa diferente... E muitos deles também estudaram... Artes, né? Foram alunos de artes... E se deram bem... Como o Robert Neupotorff, né? Esses caras estudaram artes na faculdade... São formados... Então... Por causa dessa formação... Por causa de ler... Ter que estudar, né? E se você quer um diploma... Você vai ter que terminar e estudar, né? Mas é importante que você tique um diploma... Com coisas que você gosta de fazer, né? Diploma... Por ter diploma... Ah, eu não sei, né? Assim... Mas é melhor que você goste, né? E aí... Todos tiveram uma bagagem grande... Né? E essa bagagem grande... É que ajudou eles a criarem essa imagem... Né? Eles entenderam muito cedo... Que fotografia não é uma câmera fotográfica... E sim uma ideia... Né? E a câmera fotográfica é simplesmente a ferramenta... Que vai capturar essa ideia... Né? Em cima de um papel fotográfico... Que hoje em dia é... E em que gente, né? Mas... A ideia e o princípio continuam igual... Continuam igual, né? E tá certinho... A fotografia ainda existe... Né? O que vai deixar de existir... Né? E... Se nós permitirmos, né? É... Essa morte da fotografia mesmo, né? A morte dessa ideia... Né? E a câmera realmente tomar conta... Como sendo... A autora da fotografia, né? Porque até então... Né? É o equipamento... Quem faz a fotografia, né? E a gente viu ontem... Nessa foto aqui... Que é aquela cópia... Assim... Tá muito, muito ok... Feita nos dias de hoje, né? De uma cópia ainda... Então... A fotografia é isso... É montar a ideia... Né? É a sua ideia montada ali... Mesmo com essas coisas de rua do Bresson... Essas coisas de aldeia do Sebastião Salgado... E qualquer outra coisa, assim... Né? Eu... Aí no centro da cidade... Aqui na... Na Praça da República... Né? Em todos os lugares tem coisas pittorescas, né? E em todos esses lugares... Né? Em todas as fotografias que a gente vê... De todos esses grandes fotógrafos... A gente vê sempre... A participação desses caras... Com a cena... Né? Eles nunca chegaram assim... Passaram por lá, assim... E tiveram que tirar uma foto, né? Se algumas vezes, talvez, né? Mas... Na maioria das vezes, não... Eles estavam lá participando daquilo... O dia todo... Semana toda... O mês inteiro... Né? E junto... Com o Sebastião Salgado parece muito isso... Né? Que ele comia lá... Não tinha um trailer especial, talvez... Nem nada, assim... Né? Tinha... Né? Um quarto em algum lugar e coisa assim... Mas... Eles estavam participando... Né? Eles estavam junto ali... Vivendo aquela vida... Vivendo aquela experiência mesmo ali, né? Né? E... No caso aqui do Avedon... É... A experiência dele... É com a moda... Né? A ideia dele, assim... Do que é moda... E essas ideias de como representar isso... Como moda... Né? Se deixar uma coisa elegante... A mulher... A modelo é linda... Né? Mas você tem que aproveitar bem... Né? Basta ter uma modelo linda... Que a sua foto vai ficar linda... Né? Essa ideia da beleza que você faz... Esse conceito de beleza... Ou... De rua, né? Como é Cartier-Bresson... Esse conceito que você vê disso... Que é o que você vai representar nas suas fotografias... Né? Se você não tem nenhum conceito sobre isso... Então... Com certeza... Suas fotografias vão ser mais fracas... Né? Porque... Pode acontecer de uma foto ficar boa... Mas vai ser na sorte... Vai ser sem nenhum tipo de conceituação... Essa conceituação... Virá depois... Né? Porque alguém vai falar... Ah, tá... Não... Aí pode ser que encaixe... Né? E aí... Encaixa um conceito em cima... E essa não é a melhor forma... Né? Porque... Nessa forma... Assim... Desse jeito da sorte... Né? Você não sabe nem por que aconteceu isso... E você não tem como dar continuidade a essa conceituação... Né? Assim... Você pode até tentar... Mas você não vai conseguir... Porque você não entendeu essa conceituação... A conceituação é que se encaixou ali... Né? Então... E não é assim... É você que tem que pegar essa conceituação... Que são as ideias... Mesmo essas de cotidiano... E aplicar em cima desse retângulo... Que é a câmera fotográfica... E é assim que se tira a fotografia... É... Conceituando a sua realidade... E nunca... Nessa coisa... Eu não posso perder a fotografia... E tem que virar e tirar a foto... E aí por isso eu uso o automático... Né? Desse jeito... É a coisa mais errada que existe dentro da fotografia... É uma total dependência da câmera fotográfica... Né? É uma total dependência desse automático mesmo... Né? Desse chip... Né? E uma... Completa falta... De conhecimento fotográfico... Pra poder ser aplicado como conceito... Né? Então... Vocês vão ter que escolher... Assim... Né? Esses que usam o automático... O que é que vocês querem fazer... Né? Porque... Sem entender mecânica da fotografia... Essa mecânica do fotômetro... Né? Da erra do uso... Das velocidades de diafragmismo... Fica difícil de você conceituar... Né? Porque... Você não sabe o que está acontecendo... A câmera que está fazendo... Você pode até imaginar o que está acontecendo... Né? Depois que se viu ali... Mas... Na hora que... Você vai estar dependente... Né? Então... Essa é a diferença de ser um grande fotógrafo... E de depender da câmera fotográfica... Né? Da câmera ser boa... Né? Né? Então... Pra você ser um grande fotógrafo... Você tem que aprender a conceituar a sua realidade... Você aprender a transmitir uma realidade... Que vá ser interessante... Aos olhos das outras pessoas... Né? Eles vão... Eles é que vão analisar a sua fotografia... E aí eles vão falar... Se está bom... Se está ruim... Né? E sair feliz... Ou sair triste... Ali de uma exposição... Por exemplo... Né? Mas é difícil de saírem triste... Né? Só quando é muito ruim mesmo... Mas... Normalmente não é assim... Né? Então... Pra você criar a fotografia... Você tem que... Imaginar fotograficamente... Né? Você precisa saber... Como funciona a sua câmera fotográfica... Você saber... Como ela funciona... Pra você ter certeza... Que esse resultado... Segue o que você está falando ali... Né? Que é... Essa calibragem da fotometragem... Que eu coloquei de alto... E aí... Acertar isso que é o básico... Né? E aí... Conceituar a sua realidade... Né? Inventar as suas imagens... Que você acha interessante... Né? Todos eles aqui... Usavam um fotômetro... Né? Todos... 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 Usavam esse fotômetro... Né? Ou zeravam o fotômetro... Né? Com o filme... Esse zerar o fotômetro... Dava certinho... Né? Com o filme... E aí... Com o slide... Que é o cromo... Aí muda um pouquinho... Assim... Mas é só uma calibraçãozinha ali... Que você tem que calibrar... E aí... Tá certo... Porque... O tempo de revelação é o mesmo... Né? A temperatura é a mesma... Né? Então... Tudo é certinho... Tudo é calibrado... Então se você... Zerar ali no filme... Né? E revelar certinho... Dá certinho... Né? Se você... Tirar no zero aqui... Com o filme... Só que revelar com uma temperatura menor que o 20 graus... Aí... Que é pro preto e branco... Por exemplo... Ou maior... Revelar com 24 graus no filme... E revelar pelo mesmo tempo... Aí... Já não deu certo... Aí super expôs esse filme... Porque ultrapassou a temperatura... Né? Mas se tiver tudo certinho... Tudo calibradinho... Você tira no zero... Com o filme analógico aqui... Revelou... Isso dá... Certinho... Né? Fixa o filme... E acabou... Essa parte é mecânica... Né? Essa parte química da fotografia é mecânica... Agora... Essa parte de ampliar a imagem... Que daí também... Depende de um laboratorista... Que saiba o que é a fotografia... Pra... A imagem preta e branca ficar boa na ampliação... Ou colorido também, né? Porque é difícil de fazer essa ampliação ficar bonita daí, né? E eles tinham tudo isso... Né? Eles sabiam como era essa calibração da câmera... Do fotômetro... Né? Já tava certinho... Não precisava nem pensar mais em fotometragem... Em fotômetro de ponto... Matricial... Nada... 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 Nem aqui... No... No... Avedon... Aqui também... Vocês já viram aquele fotômetro que eu tenho... Né? Tem uma bolona branca... Apontou ali... Puf... Deu a luz ali... Acabou... É aquilo e aquilo... Tá certinho... Né? E ele também... Da mesma forma... Foi lá... Pum... Deu o resultado... Vai lá na câmera... E ajusta... E acabou... Não tem outro... Outra... Né? Tá tudo certinho... Tá tudo fotometrado... Zerado no fotômetro... A calibração de onde você vai revelar o filme... Tá certinha... Calibrada... Os caras são... Assim... Confiáveis... Né? E... Sai tudo certinho mesmo... Né? E daí na ampliação é outra coisa... Que precisa ter um laboratorista bom ali... Pra fazer ficar bonito... Mas... É mecânico também... Né? Essa parte da revelação do negócio... Né? De ele estar no revelador... Água... Fixador... É uma parte mecânica e calibrada... Né? E aí... Ele segue esse tempo e acabou... E não tem outro... Né? Se você passar... Estraga se deixar menos estraga... Então tem que ser aquilo... Né? Então... Dessa forma... Né? Eu já sei o que vai sair na foto... Porque tudo está calibrado... Então... Eu já consigo visualizar a foto que vai sair na imagem ali... Né? Já consigo ver tudo certinho... O que vai aparecer... Né? E o que... O contraste que vai ter... Já consigo visualizar... Porque... Eu... Porque já tenho muito tempo de fotografia... Mas vocês vão ter que treinar isso muito... Saber... Né? Entender rapidinho... Que esse fotômetro aí... Funciona... Assim... Como se fosse... Uma regulagem de motor mesmo... Né? Está regulado... Está certinho... Né? É só seguir aquilo... Né? E acabou... Né? Seguir ele ali... O ponteirinho... Assim... O digital aqui... Menos um talvez... Mas você vai ter que dar essa calibradinha... Né? E aí... Acabou... Né? Se seguiu aquilo... Você não precisa mais pensar em fotômetro... Eles aqui... Ninguém pensa em fotômetro aqui... Ó... Esses caras aí... Os Sebastião Salgado... Jornalistas que usam M... Qualquer fotógrafo que usa o M... Há mais de um ano... Não pensa mais em fotometragem... Né? Não tem porquê... Porque aquilo é aquilo... Né? É zero... Um pouquinho pra lá... Um pouquinho pra cá... Acabou... Né? Está certinho... Estou calibrado... Então eu sigo aquilo... E aquilo dá certo... Né? E aí o que acontece... Esqueci comigo daí... Né? Me liberta pra eu enquadrar essa imagem... Né? Eu fico pensando no enquadramento só... Né? A fotometragem está sendo fotometrada... Acabou... Não tem o que fazer mais... Né? Enquadro... Enquadro... E aí é esse enquadramento... Né? Essa produção da imagem... Quando é esse caso de modelo... Assim... Que é o que vai fazer... Né? O que vai falar... Fazer o público falar ou não... Né? Né? Alguns vão passar... Né? Né? Essa foto é difícil... Alguém passar e não falar nada... Assim... É bem difícil mesmo... Né? Assim... Colocar um pôster em algum lugar... Para a gente pra olhar... Né? De perto... Assim... Porque chama a atenção de cada um que passa... Né? Assim... E tem fotos que se colocar ali... Talvez não chame tanto a atenção assim... Então é isso que... Nós usamos para analisar... Né? A nossa própria fotografia... Assim... Né? Essa reação ao público... Que... Me diz... Né? Se a foto está boa ou se está ruim... Né? E é bom ter uma foto feita e... Apontada assim... Na rua... Né? Assim... Para o público que não conhece... Ou numa exposição que é melhor ainda... E aí você vê... Né? Se gostar ou não... Se vier muita gente ver... É porque pode ser que esteja bom ali... Né? Se vier depois... Né? Não só no dia da vernissagem... Né? Mas se vierem assim... Tiver visitação... Assim... É porque... As fotos podem ser boas... Né? Então... Essa é a melhor forma de se analisar as nossas fotografias... Né? Assim... É colocando elas ali... Para ver se as nossas ideias estão de acordo... Assim... Com... Esse conceito que a gente faz... Do mundo... Né? Se esse conceito é compreensível para os outros... E ver se está tudo certinho... Né? E aí não tem como... Agora... Um ou outro falar se a nossa foto está boa... Ou se está ruim... Não adianta nada... Né? Assim... Não resolve nada... Não muda nada... Então mesmo as pessoas darem uma opinião sobre a sua fotografia... Também não muda nada... Porque... Não adianta... Né? Assim... Mesmo que eu pegue e fale... Não faz isso e faz aquilo na outra foto... Você não... Nossa... Daqui a pouco você já esqueceu o que era... Né? Você não pode nem que faça nada... Né? Assim... Nas aulas tem aí todas as técnicas... Né? Assim... De... Enquadramento... Essas coisas todas... É importante assistir... Para quem quer ser fotógrafo mesmo... E aí... Tentar fazer foto... Né? Assim... Não... É... É... Assim... Tipo o que? Assim... Tirar a foto... Assim por... Sei lá... Só para captar a foto... Sei lá... Não sei assim... Né? Ou só para fazer registro... Assim... Qualquer coisa... Né? Assim... Porque fotografia assim... Serve como registro... Né? Mas ele é principalmente... Um meio... Né? De se capturar... Uma realidade... Né? Que eu posso imprimir... Né? Que eu posso colocar... Num papel fotográfico... Né? E é isso que é a parte importante... Da fotografia... Né? Ele é... Da câmera fotográfica... Ele é esse meio... Que eu posso expor... As minhas ideias... Né? E... Fazer algumas criações de ideias... E ver se... O público gosta ou não... Deixa eu ver... Esse não... Não é gratuito... Não é de Nobreed... Esse é da Adobe... Mas o meu é antigo... Já... Saudade... Fria Belfast... Nossa... Estamos aí... Lá deve ser frio mesmo... Mas dizem que é bonito... Lá... Né? Histograma... Não tem como... Fazer fotometragem... Né? Se isso... Quem disse que pode fazer fotometragem... Se eu queria ver... Fazer... Só olhando para o histograma... Aqui... Né? O histograma serve para ver... A história das cores da imagem... Ali... Né? Já está o nome aqui... Né? Deixa eu ver... O que faz a fotometria... É isso aqui... Ó... Né? Ajudar... Pfff... E eu não sei como... Né? Aprendi que ajuda... Oito vezes... Fotos impressas... E imagens... Não são feitas para ficar na... É... O ver a foto impressa é boa... Não é bom mesmo... Mas se eu falar... Preciso... Descartam... É... Então... São... Ideias... Né? Assim... É... Ele que falou isso... Né? Não sei... É... É com você... A gente já viu que nas fotos dele... Sim, o negócio fica bom mesmo... Né? E não só ele... Tem outros vários aí também... Né? Ele é um deles... Né? Um que ficou bem famoso... Né? Mas é um deles só... Né? Tem vários aí que são famosos também... Né? E custam caro as fotografias... Também, né? Deixa eu ver... Tamo aí na área... Tranquilo... Tem uma preocupação muito grande... Com os nossos problemas sociais... Leio... Leio muito a respeito... Isso influencia muito... É... Eu também faço isso... Luiz... Eu... Como eu... Vejo muito essas coisas... Leio... Eu não leio muito... Sobre os problemas sociais... Porque eu vejo muito na rua... Né? Então eu também... Entro em contato com isso... Para... Sei lá... Para entender... Pelo menos... Né? Pampara... Não... Deixa eu ver o que mais aqui... Né? Ele faz parte do adorno... É isso aí... Boa noite aí de Aracaju... Um abraço para Aracaju... O bridge... É uso porque é mais fácil... Né? O que mais aqui... O que mais aqui... Tão... 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 Direto... Braid... Boa noite... Aqui... A última... Organizador... Né? Ele faz bastante coisa... E aprender a criar a nossa luz... É... Essa ferramenta também... E essa ferramenta também... Para... De linguagem ali... Que vai iluminar bem... Se não vai iluminar bem... Né? Essa foto já está muito bem iluminada e tudo... Né? Assim... Tá... Não tem nada o que falar... Né? Assim... Tá bem difícil assim... De colocar qualquer defeito... Né? Então... Cara... Não sei... Né? Principalmente... Essa... Forma... Né? Essa ideia aqui... Que é a parte principal da ideia... Né? Essa iluminação vai complementar essa ideia... E o fundo neutro ali... Assim... Sem muita coisa... Para não atrapalhar essa ideia... Né? E aí... Tá pronto... Né? E aí o negócio fica bom mesmo... Olha aí uma foto gigantesca... Não sei se foi essa aqui... Que custou... R$ 77 mil... Se for... A foto é grandona... Né? Nossa... Uma fotona assim na parede... Né? Aqui... Aqui... Ainda aparece... Nessa foto aqui... Que parece ser a original... Ainda tá aqui... Cortada no meio da canela... Né? Então tem alguns aí... Que não... Essa foto já ia tá ruim... Né? Tá mal feita aqui... Já tem uma... A canela tá cortada no meio ali... Tá fora daquela... Daquele padrão... Que tá em todas as partes da internet aqui... Né? Aqui... Já tá corrigido... Alguém corrigiu... Mas na original não... A original tá inteira aqui... Cortada no meio da canela... Fora daquele padrão... Que as pessoas falam assim... Não... Tem que ser ali na junta... E pá... Né? Tá aí... Uma foto que custou... 77 mil dólares... Uma foto assim... Quer dizer... Pra mim não faz diferença alguma... Né? Assim... Não luta em nada... Dá a cara de que ela é perneta... Nem nada... E nada... 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 Não luta em nada... Numa foto assim... Com ela com o joelho inteiro... Né? Eu até prefiro assim... Em todo... Porque ele ainda dá... Esse término da imagem aqui... Porque a cobra some aqui... Né? E aí continua com as canelas dela... Aqui pra frente... Formando aquele vestido... Assim... Né? Que o... Essa aqui seria o... A cobertura... Né? Assim... Da roupa dela... Então... Você vê que os grandes fotógrafos... Não seguiam nenhuma dessas regras... Que se criam aí... De cortar no meio do... Tem que cortar na junta... Essas coisas... Nunca seguiram... Ó... Eles fogem dessas ideias... Porque... Essas regras são... Cara... Uma tentativa de padronização... Que acaba virando uma coisa assim... Muito monótona... Né? Que nem a Amazon... Ali que... Patenteou aquela... O fundo branco... E aquela iluminação X deles ali... Né? E que fica ali... É... Pra fotografar produto... Sai todo mundo branquinho ali de fundo... Aparece meu produto... Né? E aquilo... Né? E aquilo tá patenteado até... Né? Então... Aqui a gente vê uma foto original deles... Assim... Com... Canela cortada no meio... Né? Fora do padrão... Assim... Mas que valeu 77 mil... E tá uma obra mesmo... Né? Essa foto é maravilhosa... Qualquer um teria na parede... Essa foto... E não deixaria nem encostar ali... Nem respirar em cima... Né? Então... Né? E tem outras também... Essas do Sebastião Salgado... Aí... Ó... Essas fotos dele... Aqui sim... Qualquer uma delas... As mais antigas... Principalmente... Custam acima de 25 mil... 30 mil... Assim... E se for nesse tamanho que a gente viu... Nessas do Avedon... Aqui... Essas fotos grandes... Assim... Ó... As fotos de Sebastião aqui custa 50 mil... 60 mil... Isso em galeria... Sem... É... Leilão nem nada... Né? É preço de galeria mesmo... Como é que é a reprodução das fotos... Né? Que não é a original dele... Né? E... Assim... Vendido na galeria... Vendia tudo isso... Né? E não é simplesmente essas fotos de moda... Né? São todos os tipos de fotografia... Né? Essas também... Do Cartier Bresson... Eu não sei quanto tem... É... Quanto custa... Né? Mas deve ter muitos posters... Desses negócios aqui... Né? E... Isso tudo... Né? E assim eles viveram bem... Né? Deixa eu ver o que mais aqui... Vamos ver aqui... Em Portugal... Fotografar somente... Preto e branco... Só no manual... Eu pretendo expor em branco... Mas estou com dificuldades... É... Impressão é uma coisa... Eu fiz uma aula ali... Vê o artêmio lá... Aí... Em Portugal... Aí... Deve ter essa máquina mais fácil aqui... Que é essas da Epson... Né? Não respondeu... Minha segunda... Por isso... Usa a câmera compacta... Ué... Sim... Eu só uso o modo manual... Edna... E não uso o visor... Como eu mostrei... Eu uso aquele... A tela de trás... Né? Eu tenho uma DSLR... Mas eu... Às vezes uso... Mas às vezes não uso... Mas uso mais... Aquela minha SX60... Deixa eu ver... Portugal... Esse aqui... Já respondi... Esse S6... Opa... Onde é que passou aqui... Cara... Pera aí que eu estou vendo aqui... A foto do meu irmão falou... Ela apareceu até... Na revista Verja no Brasil... É... Natasha Kinski... Ali... E ali ela estava novinha ainda... Né? Ela tinha quantos... Dezoito anos ali... Talvez... Hoje ela já é uma senhora... Né? Ela já... Tem filhos e tudo... Eu acho... Né? É só... É... É mais fácil daí... Né? É isso aí... Porque aqui mesmo... Cara... Nessa original... A foto está massa... Assim... Está bem bonita mesmo... Né? E cortada no meio... E... Sem tratamento... Né? Sem essas coisas de Photoshop... Nem nada... Né? Então... O bridge... Não é para... O bridge é para tratamento... Sim... Eu também uso o SX6... Estou estudando... Professor... Se fizeram os cortes... Seriam por conta de uma... Padronização da fotografia de moda... Então... Não é... Provavelmente... Né? Sim... Talvez pelas revistas... Né? Mas não por eles... Né? Mas... Essa padronização... Como ele... O Avedoma... Era... Da moda... Né? Então... Não foi uma padronização da moda... Talvez uma padronização aqui do Brasil... Né? Porque... Fora do Brasil... Essa ideia... Dessas regras... Eles existem... Né? E também... Em todos os lugares onde você lê... Que existe arte... Qualquer regra que os caras criam... Os caras vão lá... E criam outra diferente... Ali... Mudando tudo... Ali... Mudando não... Fazendo um oposto ali... Para mostrar que o negócio... Não faz sentido... Né? Que a foto fica bonita... É... Quebrando essas regras também... Né? Foto do Bresson... O cara pulando... Lá... No corda-chuva... O que você acha? Foi sorte... Essa aqui... Ó... Quer ver... Essa aqui... Quer ver... Deixa eu ver aqui... Que é uma das mais famosas dele... Né? Vamos ver... Tem a original dele... E tem várias cópias... Né? Isso aqui é cópia... Né? Essa aqui é a original dele... Ó... Essa aqui não... Ela não é sorte... Essa foto aqui... Se você ver o... O contato... Dessa fotografia... Né? Você vai ver que... Ele tentou várias vezes... Esse... Essa pessoa... Provavelmente... Provavelmente... Era... Amigo dele... Né? Né? E... Nessas imagens... Não sei se vai aparecer aqui... O contato... Ó... Talvez... Aqui... Vamos ver qual é o dela... Não... Esse aqui... Ó... Daqui dá pra ver as fotos aqui... Daquele negócio lá... Né? Daquele muro... Que ele tirou várias... Ó... E... Essa aqui não é... Essa aqui também tirou várias... Né? Essa foto do coisa ali... Do guarda-chuva também... Saiu... Eu vi numa revista isso há muito tempo... Né? Essa foto aqui... Ela tinha vários... Né? O cara tinha nele... O Cartier Bresson tentou com ele aqui... Várias vezes... Né? O cara pulou várias vezes... Aqui é uma escada aqui... Né? E aí ele pula e vai cair dentro da água mesmo... Né? Isso aí é um... Foi depois da chuva... Né? E aí... Tentou várias vezes... Né? Mas aqui não tem nenhum contato... Dessa foto aqui... Né? Só tem ela... E não foi sorte não... Ela foi tentada... Assim... Tem... No contato tinha umas 3, 4... Dessa aqui... Né? E essa aqui dá bem certinho... Que assim... Né? Algumas estão mais distantes... Outra pose está diferente... Né? Mas existe o contato dessa foto aí... E que mostra que ele não fez assim... Né? Que é como... Esse outro contato aqui... Que mostra essas fotos... Daquele muro ali... Né? Dos negócios... Esse aqui não é... Deixa eu ver... Que mostra várias fotos daquele mesmo muro... Mas normalmente quando a gente vê esses contatos assim... A gente vê que o fotógrafo tentou várias vezes... Né? Que não foi uma vez só... Aqui já é uma montagem feita com contato... Né? Com a... Com a fotografia... E ó... Sempre... São várias fotos... Nunca é uma foto só... Né? Mesmo aqui ó... Esses... Paparazzi... Né? Assim... Mesmo que o paparazzi assim... Tentou... Todas as passagens que ele passou ali... Ele tentou... Né? Aqui com a Mary Lynn... Todas as fotos... Várias fotos... Né? Então... É sempre assim... Nunca é... Uma foto só... A não ser uma ou outra vez... Né? Quando o negócio aconteceu... Tipo aquela da criança carregando as duas garrafas... Aquilo é uma só... E acabou... Né? Aquilo foi o... Sei lá... Talvez a sorte dele é difícil... Né? Porque ele criou esse negócio... Talvez para falar da sorte... Né? Mas eu não acho... Então... Aquele da criança carregando as garrafas... Foi um momento decisivo... Né? Mas em todas as outras... Não ó... Dá para ver o enquadramento... Que ele tentou uma... Tentou outra... E aí escolheu duas... Nesse contato aqui... Que era esses filmes... Né? E aí... Fez as cópias aqui... Eu não sei de quem que é... Né? E tem várias... Né? E todos os fotógrafos tentaram várias vezes... Nenhum tentou uma vez só... Deixa eu ver... Hum... Foi a Lécris que perguntou... Né? Então é isso aí... Lécris... Tentaram várias vezes... A Baetetuba no Pará... Opa! Aí é longe... O Pará... O Pará deve ser bonito também... O Pará... Nossa... Eu quero ir para lá também... Dizem que é terra de macho lá... Que tudo lá na espingarda... Né? Vamos ver... Se eu sobrevivo... Né? Por quê? Mas a castanha do Pará... É uma coisa maravilhosa... Quando é esse... Novinho... Assim... Né? A castanha... Que tirou há pouco tempo do pé... Assim... Que... Nossa... Porque o que chega aqui em São Paulo... De castanha de Pará... Já tá... Nossa... Já passou... Sei lá... Quantos anos... Aquilo... Né? E uma vez... Eu comprei... Na Praça da Sé... Uma castanha do Pará... Que viria... O cara tava com um saco ali... Vendendo... Comprei um pouquinho... Achando que era normal... Assim... Mas... Nossa... O negócio era... O... O... A castanha mais... Fresquinha... Assim... Que eu já tinha comido... Assim... Na vida... E maravilhosa... Também... Né? Vamos ver... Tudo isso num programa... Só um pacote... Bom... Aí... Olha... Eu... Nossa... Posta caro... Esses negócios... Aí... Já bem instalado... Fazer... Tratamento... Eu preciso estudar um bocado... Castanhal... O Pará... Opa... Outra aí... De castanhal... O Pará... É isso... Nathanael... Opa... Maravilha... Castanha do Pará... É uma coisa maravilhosa... E aí... Também deve ser legal... Né? Assim... Deve ser uma mata... Amazônica... Aí... Mas deve ser bem legal... Aí... Não uso pós-produção... Procuro... Corrigir as fotos... Na fotometria... É... Então... Mas assim... Ah... Essa pós-produção... Né? É uma outra coisa... Né? Assim... Mas... Fazer o tratamento... Da fotografia... Pode... Né? Assim... Só corrigir um pouquinho as cores... Transformar em preto e branco... Né? Dar um contraste... Colocar uma vinheta... Assim... Né? Aí... Tudo bem... Né? Não precisa ser rígido... Desse jeito aí... Né? Aí... O negócio é ir... Tentando deixar um pouquinho... Mais legal... Porque... Às vezes... Ajuda bem... Né? Tem... Um... Brinde... Ele instalando... Nossa... O Guilherme Queirodi... E tá fazendo... A venda do... Brinde... Aqui... Coisa pra Edna aqui... Todas as fotos precisam, Edna... Não tem nenhuma foto que não precise de tratamento, né? Todas as fotos precisam ser ampliadas... E na hora que você amplia a foto... É que você vai ver esse tratamento... Que você vai ter que dar na sua foto... Né? Então... Por isso precisa de tratamento... Né? Então... Sério... Mas... Eu ainda não tentei... Vou tentar... Não... Eu não sei... Deve ser aí o negócio aqui do... Do Photoshop... Né? Que a galera tá... Querendo o Photoshop... E usar o Brinde... Bom, gente... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Deixa eu ver se eu não esqueci nada... Paraná... Bom... Que eles criaram a cena... Vocês já sabem que... É isso que tem que fazer na fotografia... Você tem que criar essa imagem... Ou... Né? Quando você não pode mudar nada ali... Você tem que aproveitar o melhor ângulo ali... Pra você encaixar e fazer com que esses elementos... Fiquem melhores na visualização... E... Que mais? Né? Tem uma outra coisa também... Ó... É... Por que você tem que ser um fotógrafo que saiba tudo... Né? Que você tenha consciência... Né? Essa consciência fotográfica... Saiba usar o fotônico... Saiba usar as velocidades... Né? Saiba usar essas luzes... Tenha boas ideias... Né? E que você possa fazer uma foto muito boa... Né? Por quê? Porque em todas essas chances... Né? Em todas as fotos... Mesmo num casamento... Mesmo numa festa... Você só tem uma chance da festa... Né? Você só tem uma chance do casamento... Só vai ter outro casamento... Vai mudar os atores ali... Né? Mas... É uma chance só... Nesse caso aqui também... Do... Avedon... Natasha Kinski... É a mesma coisa... É uma chance só... Né? Só que a responsabilidade aqui... É... É... Muito maior... Né? Então... Eles já foram um fotógrafo bom... Né? Que sabiam que já tinha grandes ideias... Né? O cara realmente tem grandes ideias... Né? E... Tudo se encaixou ali... E deu certo... Né? Mas... Tem que lembrar... Que é sempre uma chance só... Né? Em qualquer caso... Né? Se você vai fazer um book de alguém... É uma chance só... Né? E aí... Normalmente book é fácil de se agradar a pessoa... Né? O negócio é fazer essa... Esse vanguardismo... Né? É essa... É essa coisa assim... Evolucionária mesmo... Assim de uma ideia... Né? De um conceito... Né? E o negócio é ser elegante... Né? Ter leveza... Né? Ter equilíbrio... Ter uma iluminação perfeita... Né? Tem tudo ali certinho... Né? Então... Pra fazer isso... Né? Não depende de sorte... Não depende de nada... Depende só de trabalho... Né? E você pegar e... Aproveitar... Da melhor forma possível... Essas únicas chances que você tem... Mesmo na natureza... Às vezes você só vê... Uma vez... Tem aquele livro lá do... Aquele cara... Amir Klink... Aquele primeiro livro dele... Quando ele deu uma volta aí... Não sei aonde... No mundo... De barco... Nesse livro ele fala isso... Né? De que... Um dia ali... Quando ele estava lá no Paulo Sul... Ele viu o mastro ali... Com aquelas cordas todas... E o negócio estava congelado... De uma forma maravilhosa... Assim... Diz que brilhava tudo... Assim... Ficava uma coisa linda... Assim... Né? Que tinha... Chovido... Congelado... Tudo assim... Então estava... Diz que aquilo... Os cristais de gelo... Nas cordas... No mato... Assim... Ficava uma coisa maravilhosa... E aí ele pegou assim... Diz que estava morrendo... De cansado... Falou assim... Amanhã eu tiro a foto... Amanhã eu nunca mais... Viu aquilo na vida... E muitas vezes na natureza é assim... Normalmente nos trabalhos é assim... É uma chance só... E é por isso que a gente não tem que analisar muito as nossas fotos... Nós mesmos temos que analisar o nosso trabalho... Esse nosso conceito... O que nós pensamos... Como nós vemos a realidade... Como nós conceituamos isso... Para a gente criar essas imagens... Para a gente... A gente é fotógrafo... A gente trabalha com criação de imagens... A gente escreve com a luz... A gente tem mais obrigação... É que criar uma imagem... Escrever o que? O que eu penso... O que ele pensou ali... Ele escreveu dessa forma... E... Tem que fazer isso... Não tem outro jeito... Cara... Tem que aproveitar a chance... E aproveitar essa chance... Da melhor forma possível... Que você consegue naquela hora... Se você não conseguiu... É porque ainda está faltando coisas... Que você ainda está precisando aprender... Ou está precisando treinar... Ou está precisando melhorar... Esse conhecimento de luz... Essas coisas todas... De aproveitamento de luz natural... E tudo porque ele tem foto de luz natural... Que está maravilhosa também... E coisas super simples... Que a gente vai aprender a fazer... E aproveitar essas chances... E é assim... Não tem como eu analisar a sua foto... É você que tem que analisar mesmo... Assim... Olhar assim... Pô... Aproveitei bem essa chance... Essa foto é bonita... Você tem que ser honesto com você mesmo... E se não está bom... Se é fotografia que você quer fazer... Você tem que correr atrás disso... E tentar melhorar sempre... E aí... Dá certo... Se não... Não fazer... É que não dá certo... Ou não tentar... E não produzir... Fotografia... Os fotógrafos... Todos ficaram famosos... Porque eles produziram... Nenhum ficou sentado ali... Querendo... Esperando... A fama chegar... Esperando o cliente chegar... Nada... Eles foram trabalhando... Foram aprendendo a fazer direitinho... Foram... Usando essa conceituação deles... Eles tinham certeza... Por algum motivo... De que aquilo estava correto... E estavam corretos mesmo... E fizeram... E produziram... Nenhum... Ficou famoso... Porque não produziu... Porque ficou só esperando... E são muito poucos que tem assim... Mas eles nem são famosos... Eles nem aparecem muito... Porque só tem uma foto... Duas fotos... Então... Como o Sebastião Salgado falou... Isso pode matar a sua carreira... Nessa coisa de uma foto só... A uma... A sua melhor foto... E isso... Acaba sendo uma melhor foto... E aí o resto não serve para nada... E isso é uma coisa perigosa... E esses caras... Eles querem as melhores fotos sempre... Sempre a próxima... E eles não pararam... Fizeram bem... Aproveitaram sempre essa única chance... E é o que vocês tem que fazer mesmo... Paraná... Deixa eu ver aqui... Paraná... 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 Cara... É isso... Acabou a aula... E é isso que eu queria falar para vocês... Como o fotógrafo produz a imagem... Que nunca é nessa pressa toda... Nunca é perder uma foto... Porque... Ou você está preparado... Ou você não está preparado... Mesmo nesse caso do Bresson... Ali... Aqui... Foi várias fotos... E aquela uma foto lá da criança carregando a garrafa... Essa realmente foi uma foto só... Essa aqui não teve outra... Não teve menino... Vem cá... Passa ali de novo... Não teve isso... Foi uma foto... Na sorte... Na sorte não... No momento decisivo dele... Não endireitou bem a câmera... Mas conseguiu... Um foco ali na cara do menino... Sim... Com uma afeição bem... Forte... E o resto... Todas produzidas... Todas... Com... Enquadramento... Com ideia... Com conceituação... Com pessoas normais... Naturais... Ali... Vivendo... Fazendo a vida... Então é... É bem difícil... Tem que analisar suas fotos... E ver se se encaixa... Com esse tipo de foto... Que você faz... Pega as fotos dos melhores... E ver que diferença tem... Por que eu não consigo fazer melhor que eles... Ou o que falta para eu fazer... E outra coisa que vocês não devem querer... É ser igual a eles... Ser igual a eles... Já não tem mais nada de genialidade... Ser igual a todos eles aqui... É tentar repetir o que eles estão fazendo... E é... Não é isso... A fotografia não é repetir o que a gente faz... A gente pode até treinar repetindo... E depois a gente ir lá e colocar... Mas a gente não pode ficar repetindo muito aqui... Porque... Não faz sentido... É importante fazer essas leituras também... Ter capacidade de ver essa cena... E imaginar como foi feito tudo... Exatamente... E por que aconteceu isso... Então... Tem que estudar... Não tem jeito... Fotografia é uma coisa que requer estudo... Requer consciência... Fotografia boa... Não estou falando que apertar a câmera... Mas você ser um grande fotógrafo... Você criar um grande trabalho... Requer esse seu conhecimento na fotografia... Nessa técnica fotográfica... Da mecânica da fotografia... Tem que ter esse conhecimento de linguagem... E tem que entender o que é criar uma imagem... Porque... Sem isso... A gente só segue esse apertar o botão... E aí é importante para vocês... Tentarem conceituar esse mundo... Olharem para o mundo de vocês... E ver se realmente isso que a gente está vendo... É exatamente assim... Isso que é o padrão... Ou sei lá o que... E tem que ver... E questionar... E aí... Ver se a gente consegue... Interpretar... Como eles interpretam... Nessa realidade que eles estão vendo... Como a gente está vendo agora... É fácil... Porque está pronto... Ele interpretou de seu jeito... Mas nós irmos lá fazer isso... Fazer igual... A gente só vai estar copiando... Mas a gente ter essa... Chegar numa cena qualquer ali... E a gente ir lá e... Tirar uma fotografia... Porque a gente viu alguma coisa diferente... É outra coisa... E é importante... Que a gente... Tente... Ver o que está acontecendo na frente... Ter frieza... Quando é algum tipo de coisa... E ficar atento a essas imagens... E aproveitar e tirar a foto... Mas tem que estar atento... Tem que aproveitar... O tempo ali... O momento certo... E fazer... Nunca... Ir pela sorte... E sim... E pelo que eu conheço disso que está acontecendo... E o que eu quero mostrar nisso tudo... E se enquadrar direito... E fazer esses enquadramentos certinho... E ver tudo que pode fazer... E tirar a foto... E não tem outro jeito... Deixa eu ver aqui... Pã... Eixe... A galera está no papo mesmo... Isso... Foi mesmo... Jamais... Porque... Mas se você ver... A foto do contato... Você vai ver o que ele fez... E... Está no contato... Ô Jaime... Na foto que parece original... Parece sobreviver a iluminação do modelo... Com a iluminação... Eu não sei qual é... Ou é então... Porque não faria... Na verdade ele fez... Se você tiver um acesso a esse contato... Você vai ver que tem 3... 4 fotos desse mesmo... Nessa mesma tentativa de pulo... Se é melhor bater a foto em preto e branco... Ou tirar a cor depois... Olha... Putz... É quase a mesma coisa que o Edson... Você pegar e tirar a foto em preto e branco... E depois tirar a cor... É muito parecido... Porque ele só vai fazer... É tirar a saturação... E aí acabou... Deixa eu ver... Pô... Mas está aqui... Como é que... Aqui ó... Aqui... Esse contato aqui... É do Cartier Bresson... Dá uma olhada aqui... Isso aqui... O Jaime... É foto do Cartier Bresson... E dá para ver aqui no contato dele... Várias fotos desse mesmo muro... Está vendo? Várias fotos aqui desse mesmo muro... E duas escolhidas... Que foram as duas ampliadas... E foi... É... Isso aqui é contato do Cartier Bresson... Que está escrito aqui ó... Cartier Bresson... Então... O Jaime... Acho que é você que não leu nada sobre o Cartier Bresson... Viu... O que está aqui ó... Não tem nem o que falar... Deixa eu ampliar um pouquinho mais para você ver direitinho ó... Cartier Bresson... Pararam... As fotos aqui ó... As fotos aqui ó... Daquele muro... O buraco ali ó... Várias fotos do mesmo lugar... Né... Com vários ângulos diferentes... Aqui não são fotos dele... Essa também não é dele... Essa não sei de quem também não é dele... Essa também não é dele... Essa também não é dele... E... Deixa eu ver de quem é essa aqui... Essa... Não sei de quem é também... Robert Frank... E que mais aqui... As outras... Deixa eu ver o que mais tem aqui de Cartier Bresson... Aqui para o Jaime ficar mais esperto aqui... Pã... Esse aqui não é dele... O que mais... Mas dá para ver né... Tem uma dele aqui... Que é a foto aqui né... Do muro... Né... E tá aí... Como que não pode fazer o Jaime... Ou como que ele não faria... É que o momento decisivo... Você não entendeu... O momento decisivo está aqui ó... Né... Nesse momento aqui decisivo... Ele foi lá e pegou esse momento decisivo... Só que ele precisou fazer 3, 4 vezes... Para pegar esse momento decisivo... O momento decisivo que ele está falando... Talvez não seja uma só... Naquela da criança aqui ó... Aquela da criança com a garrafa sim... Né... É o momento decisivo... Porque não tinha outro momento... Né... Era aquilo e acabou... Né... Ou essas aqui ó... De pombo... Essas coisas assim ó... Né... Mas aquela da criança... É o mais... Ou esse aqui ó... Dessa criança aqui apontando a arma aqui... Que não é dele... Mas é uma foto também que tem um momento decisivo forte... Um impacto muito forte... Né... Mas não quer dizer... Que esses momentos decisivos que ele tirou aqui... Não... Aqui ó... Isso aqui era um momento decisivo também... Mas só que ele tentou várias vezes... Né... E não quer dizer que ele não possa tentar várias vezes... Nessa aqui ó... Foi tentado várias vezes... Porque existe o contato dessa foto... Né... E... A foto tem ali no contato... Umas 3, 4 dessa mesma... Desse mesmo lugar... Tem até um outro amigo dele... Que na chuva ó... Essa aqui ó... Por exemplo ó... Essa foto aqui é do Cartier Bresson... Né... E essa foto aqui tem 5, 6... Desse momento decisivo aqui... Ele colocou o amigo dele andando pra lá e pra cá... Né... E esse que tem o contato dessa foto e tudo... E não é que... É que você não entendeu o que é o momento decisivo... Né... E o momento decisivo que você tá achando aqui... Ô Jair... É que... É aquela coisa assim... Ah... Viro e aperto o botão... Não é isso... É que vai acontecer aquela cena... Nesse pulo que ele tentou... Várias vezes... Numa... Ele conseguiu esse momento decisivo... Que é exatamente ali... Quase encostando o salto na água... Né... E nas outras 2, 3... Ele não conseguiu... Como dá pra ver naquele contato dele ali... Né... Do muro lá... Do furo do muro... Do muro... E viu Jair... É você que nunca... Que nunca leu sobre o Cartier Bresson... Não é eu... Você leu só esse livro... Talvez... Ou só leu a capa do livro... O momento decisivo... Né... Porque... Parece que só leu a capa também... Né... E é você que não leu... Eu li... O da poça não tem aqui... Cara... Mas dá pra ver... Aqui... Vamos ver essa foto aqui... Só pra você ficar... É... Mais... Né... Deixa eu ver aqui assim... Contact... Vamos ver aqui... Se tem... Aqui pela internet não tem muitas... Né... Deixa eu ver... Aqui não tem o... O contato deles... E aí eu tenho que pedir pra Magnum ali... Pra eles mostrarem o contato... Né... Não... Eu... Né... Me mostra... Eu tenho certeza que você não leu o livro... Já é... Eu tenho certeza que você já viu... Só viu a capa... E leu só o título... Mais nada... Ah... Valeu Edson... Deixa eu ver... Essas aulas... São ótimas... Valeu... Obrigado... Cara... Perdi aqui... O NEC TAC... Valeu José... Boa noite Japão... Tenho fotos bonitas... Mas sem a mão... Você me perguntar... Então... Essa coisa de procurar... Assim... Você tem que começar... A tentar encaixar as pessoas... Como é coisa na rua... Se vai... Pessoa junto... Né... Tem que... Tentar aproveitar... Essa... Essa afeição das pessoas... Né... Tô tendo dificuldade... Pra fazer tratamento de... Eixi... Não... Tratamento de pele... Eu nunca fiz... Tem que... Não... Não há... Como é que é o nome... Dessas mulheres... No salão de beleza... Né... Não é comigo não... Edson... Deixa eu ver... Eu não sei... Por que... Ele argumenta tanto... Com a... Não é... É porque... Eles ficam aqui... Né... Eles se acham esperto... Né... Automático... Evita grandes erros... E limita grandes acertos... Eu não sei... É que... Esse limita grandes acertos... É que... Parece que vai na sorte... Né... Assim... Mesmo esse... Grandes acertos aqui... Né... Usar o automático... Já tá totalmente errado... Porque você já tá fora... Né... Mas esses grandes acertos aqui... É a ideia mesmo... Né... Cara... Você não... Não tem nada com sorte... Aí... Ah... Deixando você sempre... Voltando na zona do... Eu? Ah não... Isso aqui é os caras do automático... Né... Percepção... É o mais importante... É uma coisa muito importante... Pra tudo... Né... Então... Manual... Tipo... Você vai tirar foto... Que você realmente quer... Isso aí... Ah... Então... Realmente... Você só leu a capa... É... Eu... Assim... Só me tratamento de pele... Eu não sei não... Olha... O José aqui... Já perdeu a argumentação... Né... E aí... Agora começou a ofender... Né... Assim... Porque não leu o mesmo livro... Né... Vai... Tem que ler os livros... O Jaime... Não tem... Né... Ler o título... Não adianta... Tem... Uma pergunta... Nossa... Faz de novo aqui... O Marcos... Que eu não consigo mais achar... Às vezes é difícil... Deixar a pergunta aqui... Pensa na aula... Tem... Já tem várias aqui... O... Edna... Ó... Eu vou colocar aqui na escola... Ó... Você coloca aqui... Ó... Preto e branco... Ó... Preto e branco... Você tá todo dia aqui... Eu já mostrei várias vezes isso... Edna... Você tem que... Vim e tentar fazer aqui... Né... E procurar aqui... Porque senão... Você fica falando aí... Né... Né... Sempre... Né... Não tem... Assim... Parece que não vai atrás das aulas mesmo... Edna... Né... Assim... Desse jeito que você fala aí... Edna... Pensa em aula em PB Digital... Mas tem tantas aqui... É um sinal claro... De que você não tem entrado no site... Não entra no canal... E não procura as aulas... Né... O Edna Aparecida... Ó... E não é que eu não penso em foto digital... Já tem várias aulas... Tudo... Não... Tem de todos os tipos... Você não procurou... Edna... Também... Né... Você... Tá lá só... Mandando umas ideias... Mas as ideias já estão prontas... Né... Tem várias aqui... Ó... Tem no Conversão... No Brilho... De... Tem... Tem várias fotos... Né... Tem usando filtro... Que é uma delas só... Né... E tem várias... Não tem... Assim... Essa aqui no começo... Linguagem... Tem tudo aí... Edna... E tem que assistir... Não adianta assim... Né... Que dando essas ideias... Deixar claro que você não assiste as aulas... Né... É... É... Tudo bem... Né... Eu não sou nem contra que tirem as fotos dos netinhos no final de semana... Mas seria bem legal... Assim... Se tentassem tirar um pouquinho dessa normalidade... Assim... Né... Tentar fugir um pouquinho desse comundo... Posado... Abraçado... Né... E ter uma coisa cotidiana... Assim... Para ver se a gente consegue retratar esse nosso conceito de família... Por exemplo... Né... Esse nosso conceito de... De namorada... Né... Família... E entender um outro... Né... Uma outra forma de se conceituar a fotografia... Né... Ao invés de simplesmente tirar a foto ali... Né... E pensar um pouco... Né... Deixa eu ver... As pessoas analisam apenas a fama e reconhecimento do fotógrafo... Né... Né... Ele é muito bem feito... Né... Então... Essa conceituação... Né... Levou ele a fama e o reconhecimento... Né... E aí... Esse... Esquecem de analisar os conceitos... Né... Eu acho que não esquecem... Eu acho que não conhecem... Na verdade... Viu... Marcos... Porque se colocar uma foto na frente... Assim... Que nem essa foto do... 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 Avedon... Da Natasha Kynh... Nenhum fotógrafo que tentou reproduzir aquela foto... Conseguiu entender o conceito do... Avedon ali... E é... O fotógrafo tinha todo o equipamento mais avançado tecnologicamente do futuro... Né... Tinha a... Flash com o rebatedor... Octagon... Tinha tudo ali... Né... Mas o que não tinha... Era uma capacidade de ler a conceituação dos outros... Né... Então... Essa capacidade de se ler a conceituação dos outros... Só se aprende estudando e lendo... Não tem jeito de aprender na sorte ou na rua... Ou assistindo novela... Assistindo televisão... Ou... Não tem... Não tem jeito mesmo... Você tem que ler livros de psicologia semiótica... Ler todos os principais livros... Tem que entender o que está escrito lá... Para você poder entender essa conceituação... Então... Cara... Não é uma coisa simples... Né... É... Esquecer de analisar os próprios conceitos... Talvez eles não saibam nem o que seja conceito... Né... Porque não entenderam nem o livro... Você... Né... Vai entender conceito... Tinha um agora aí... Falando em... Momento decisivo... Sem ter lido o livro... Né... Simplesmente porque leu o título ali... Momento decisivo e acabou... Né... E aquilo está... Entendido... Né... Não leu nada... Né... Então é importante ler essas coisas... Você só vai entender essa conceituação... Se você ler e entender o que é conceito... Pelo menos... Tem gente que nem no dicionário procura... Né... O que é o conceito... E é importante... Né... Isso é importante para todos os fotógrafos... Né... Para quem principalmente quer criar a fotografia... Assim... Cara... Se não entendeu o que é um conceito... Não... Não vai conseguir conceituar nunca... Né... Não vai nem lembrar de conceituar... De analisar conceito... Porque nem sabe o que é... Né... Não tem nem ideia... Né... E a fama e reconhecimento... É só agora... Né... Fama e reconhecimento... No começo da carreira dele... Né... Foi só o reconhecimento... Talvez... Né... Pelo bom trabalho... Né... E aí... Depois é que veio a fama... De virar um fotógrafo... Assim... Bem... Celebrado até assim... Né... E valioso... Né... Porque é caro pra caramba... Né... Quando ele estava vivo... O trabalho não era barato... Né... Valeu, Leca... Valeu por você... Aí pela companhia... A sua... Deixa eu ver... Suas fotos... Se der mais tempo... Eu falei... É... Não tem... O melhor... Não sei qual é o melhor... Eu gosto muito de preto e branco... Né... Eu cresci no preto e branco... Sou do preto e branco... Então... Eu prefiro o preto e branco... Né... Mas porque eu... Sei fazer e gosto muito... Né... Mas não sou assim... Essa pessoa que organiza... Na hora e tudo... Certinho... Sim... Eu tento fazer direitinho... Mas mesmo assim... Não sou bom não... Né... Assim... Sei lá... Um dia eu vou tentar aprender... Como se arquiva mesmo... Com alguma bibliotecária... Algum tipo de... De gente que trabalha com isso mesmo... Pra... Né... Ter uma forma certa... Né... Assim... No bridge dá pra fazer certinho isso... Com as palavras-chave... Né... Com... Várias coisas ali... Dá pra fazer uma... Uma filtragem... Né... Então... Por lá dá... Mas tem que fazer essas... É tudo mecanismo automático... Você só tem que ir lá... E... E... Acrescentar aquilo... Né... E aí... Anexa e acabou... Né... Assim... Eu faço mais ou menos isso só... Né... Mas... Classificar eletronicamente... Cientificamente... Aí já... Né... Não é comigo... Mas... Deixa eu ver... Não... Na vida... E tal... Dá pra ver ali... Na verdade em fotos só... Né... Até numa foto... Dá pra ver muita coisa... Eu não sei... É complicado assim... Né... Cientificamente... Tem que... Eu tenho que conhecer alguma bibliotecária... Aí... Né... Pra ensinar a gente a fazer isso direitinho... Eu faço... Mas naquele jeito... Capenga ali... Assim... Né... Como era nos jornais antigos... Né... Deixa eu ver... Tenho assistido as aulas... É... Até quando vou almoçar... Opa... Legal... Mas tem que ver ali... Né... Se tá falando... Dando aula... Assim... Né... Tá... Tá... Me dando ideias de fazer aula... Pra tipo... Mas tem um monte ali... Né... Já falou que não está aguentando mais... Beleza... Nã... Tudo... Né... Assim... Então... Essa... Sunny 16... Aqui... Não é nem regra... Isso... Tá... É uma... É uma forma de você... Dar um chute no fotômetro... Pra você não perder as fotografias... Porque... Quando era tempo da câmera analógica... O fotômetro quebrava também... Ou acabava a pilha... Só o fotômetro parava... Com uma câmera mecânica... Velocidade... Diafragma... Continuava funcionando... Aí... Quando parava... Né... O fotômetro... Acabava a pilha... Se usava o Sunny 16... Aí... Né... Aí... Vai lá... 16... Né... 250... No dia do solzão... Ali... Acabou... Né... Dava certo... Mas é só pra substituir um pouco o fotômetro... Caso acabasse a pilha... Né... Hoje em dia não acontece mais... Né... Se acabar a pilha... Para tudo... Se parar o fotômetro... Para tudo... Né... Quem... Não ler... Nem vai conseguir... Você ainda vai falar... Abobrinha... É isso mesmo... É isso mesmo... André... É um putz... E é assim mesmo... Vai ficar falando abobrinha... E achando que é intelectual ainda... Né... Assim... Deixa eu ver... Eu devia publicar... Ah... Nossa... Eu tenho que escrever o livro... Mas... Nossa... Eu tenho que primeiro fazer a minha vida aqui... Assim... Eu tenho que criar uma história antes... Né... Assim... Eu... Se eu escrever o livro... Eu vou escrever só assim... Como ser uma boa dona de casa... Né... Como ser um pai... Mãe... Tio... Avô... Como cozinhar... Assim... Rapidamente... Né... Então... Como cozinhar e lavar o chão ao mesmo tempo... Só coisa assim... Porque é a maior parte das coisas que eu faço... Vai acabar... Mas... Né... Naturalmente isso vai acabar... Né... Mas é... Por enquanto sim... Não dá muito tempo de fazer nada além das aulas... Princípio de taxonomia... Nossa... Caio... Eu não sei... Mas taxonomia... Bom... Eu... Eu não sei... Né... Taxonomia... Até onde eu sei... É empalhar os bichos... Né... Aí eu não sei... Se... Como... Como se organiza... Né... Taxonomia é... É um empalhar mesmo... Né... Mas... Aquela coisa de... Como é o nome... De... Classificar os insetos... Essas coisas assim... Né... Acho que tem outro nome... Tman... Beleza, Edna, mas não é, bronca, é só, vai lá, tem que assistir as aulas, já tem muitas aulas aí produzidas, né, e já tem vários assuntos, né, deixa eu ver aqui, realmente, grande estilo próprio, requer muita leitura, reflexão, não só prática de coisas, boas fotos, ainda procura esse estilo, né, quem não lê, mal fala, mal vê e mal escreve, né, e nem escreve. É isso aí, André, aí, realmente, ainda coloca outro livro pra gente ler, né, e mesmo assim, se perguntar pra ele qual é a parte que ele mais gostou, acho que ele não consegue responder, né. Bom, aí, Nádia, hoje eu acho que já vamos embora aqui, que já sete e meia da noite aqui, começão de feriado aí, acho que tem muita gente que já viajou, né, e nós estamos aqui no papo aqui agora, no final da aula, e já vimos que um fotógrafo cria a cena dele, né, visualiza a fotografia antes de criar, né, e tenta visualizar, assim, essas fotos antes de criar, porque não é uma coisa simples, né, fotografia é mensagem, é criação de imagem, então, precisa ter essa correspondência, né, imagem e público, né, então, pra se criar isso, precisa estudar, precisa ler e precisa conceituar, né, precisa ter essa ideia de conceituação, precisa ter essa coisa de elegância, né, fotografia é o belo, né, ou como era o calótipo lá do Foxtal Boa, né, que é o belo, né, do tipo aí, né, então, é o belo que a gente procura, né, e, às vezes, a gente tem que tentar transformar essas coisas comuns em belo, né, e aí é assim que a gente consegue mesmo, né, virar grande fotógrafo, óbvio, é que somente o ser humano pode entender a visão da fotografia, né, nunca, nunca vai ter assim, porque ele tem poucas opções, né, então, quem depende desse automático é que não consegue saber que tem essas opções limitadas dentro, né, se a gente só começar a usar esse manual, fotometrar certinho ali, onde dá o ajuste nosso ali, que é aquele zero que a gente cria ali perto do zero, acabou, ali o fotômetro já era, né, só, às vezes, encontrar luz, né, o que você quer, que vai mudar, mas você já sabe como usar, é só super expor um pouco, sub expor um pouco, dá tudo certo, sem precisar usar flash, sem nada, né, deixa eu ver, pena que não posso assistir as aulas ao vivo, vamos ver, amanhã, se eu não conseguir entrar aqui às sete da noite, eu vou tentar entrar mais à noite, né, assim, pode ser que dê alguma zebra e acabe não entrando, né, mas acho que às sete não vai ser possível mesmo, né, mas eu tento entrar no final da noite, lá por onze, meia-noite, sim, vai ser ruim pra quem tá em Portugal, Europa ali, mas acho que dá certo, né, assim, a gente bate um papo, aí depois vocês assistem também, e a gente, de repente, entra na madrugada aí pra ver qual é, né, então, amanhã, acho que entro às onze da noite, das onze às meia-noite, né, tipo hoje, hoje também só cheguei aqui, eram cinco e vinte, assim, né, e já tudo aqui esperando já, né, pra lá, pronto, assim, inclusive meu filho aqui com fome, né, e aí já tem que fazer tudo isso, né, e aí amanhã, à noite, mais à noitão, a gente entra ao vivo, e aí eu penso numa aula também, né, vamos ver como é que vai ser amanhã, né, instante contínuo, eu não conheço esse livro aqui, viu, mas é importante de ler qualquer livro, né, é importante ler e tentar entender ele, né, existem uns livros difíceis, né, como esse do Barthez aí, que me passaram aí, esse livro do Barthez é difícil, né, esse livro é a opinião sobre a fotografia dele, né, e ele tem uma visão, né, idiosincrática como é, mas ele realmente mostrou, né, aquelas duas partes ali, daquela foto, eu não lembro qual é o nome dali, mas a que atinge o intelecto e a outra que atinge o emocional, realmente existe isso, né, e essas coisas, assim, fazem sentido, mas entender o livro do Barthez ali, sim, é uma coisa bastante complicada, porque ele expõe tudo, né, o que ele acha que é uma fotografia, né, diferente do que é o livro da Susan Soltag, que é simplesmente, assim, um comparativo entre as nossas histórias ali, essa história da fotografia desde o início, né, e é assim, né, esse que eu não conheço, mas é sempre importante ler, filosofia da caixa preta, que é importante ler, né, porque senão, né, não acaba não sendo uma coisa legal, né, assim, é importante entender o que é daqui. Quanto mais tarde, melhor. Bom, então vai ser amanhã, Nádia, amanhã, 11 da noite, né, no sabadão. Bom, gente, já uma hora e meia aqui de papo aqui, obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham entendido de como se produz uma foto, e porque esses grandes fotógrafos, assim, só pedem a opinião e a análise do público, assim, né, mostrando a foto ali, pá, né, faz a foto e mostra, porque é desse jeito, né, assim, ou é publicando, ou é expondo, né, ou mesmo colocando aí no Facebook, né, então, esse é o melhor, é o melhor conceito ali de como estão as nossas fotografias, né, é o melhor jeito de ver, né, e a gente vai vendo lá, assim, né, vai tentando melhorar sempre, né, assim, pra ver se a gente realmente consegue conceituar o que a gente tá vendo e transformar esse conceito numa imagem que vá representar alguma coisa pro público que vê, né, e não tem outro jeito, né, e o negócio não é fácil também, porque é criação de imagem, leitura e tudo. Gente, brigadão, amanhã a gente volta aí, dá um like que ajuda a gente bastante, e amanhã eu tô aí de novo, abraço e beijo, gente, tchau, tchau, e bom final de semana aí, pros seis, ou sexta-feira à noite, amanhã tamo aí na madrugadona também, tchau, tchau, gente.